Olá, Ser de Luz! Seja muito bem-vindo de volta. Aqui é o podcast Café com os Anjos. É um prazer imenso te receber aqui mais uma vez nessa tribo dos Seres de Luz. Aqui através do podcast, onde a gente pode sentar, se conectar, conversar um pouquinho, tomar um chá, tomar um café e simplesmente falar um pouquinho sobre algumas questões, algumas coisas que de alguma forma podem nos ajudar a crescer, podem nos ajudar a evoluir juntos. No final das contas, isso é o que importa. É que a gente se ajude, que a gente caminhe um com o outro, porque nós somos um no final das contas, como eu sempre digo, não é? E eu tô aqui hoje, então, porque o tema do nosso episódio hoje é a Chama Violeta. O que é a tal da Chama Violeta. Não sei se você já ouviu falar sobre ela, mas por quê? Deixa eu falar por que eu decidi falar sobre isso hoje. Nessa semana que passou, eu trabalhei, fazia tempo que eu não trabalhava com a Chama Violeta e, por acaso, eu tive duas pessoas na mentoria com os Anjos, onde os Anjos pediram para trabalhar a Chama Violeta com aquelas pessoas. Então, eu fiquei com isso na cabeça e a forma com que eles passaram aquela mensagem deu a entender que esse é um momento muito importante para a gente estar tendo consciência dessa Chama Violeta e trabalhar com ela de alguma forma. Então, eu queria falar com vocês hoje, o episódio não deve ser muito longo hoje, mas só para vocês, pelo menos, entenderem o que é a Chama Violeta, tá? Bom, então vamos lá, né? A Chama Violeta. A Chama Violeta, ela é um fogo espiritual, é um fogo divino. Claro, na cor violeta, como você pode imaginar, mas ela tem essa energia energia espiritual muito forte, muito intensa, mas, claro, energia, ela é invisível aos olhos físicos, né? Ela é incrivelmente poderosa, ela tem um poder muito intenso, ela está muito associada ao Raio Violeta, não sei se vocês já ouviram falar, um dia eu venho falar aqui com vocês sobre os raios, mas ela está associada, claro, ao Raio Violeta, que é o raio que tem o poder de cortar o que é negativo, de transmutar o bloqueio de uma forma muito profunda. E é isso, na verdade, que ela faz, a Chama Violeta. Ela corta os bloqueios de uma forma intensa. Por isso que não é todo mundo que está pronto, que pode trabalhar com a Chama Violeta, porque é de forma intensa. E o desbloqueio acontece, claro, quando a gente está pronto para aquilo acontecer, mas é muito divino, então é uma energia muito superior. Então, quando a gente trabalha com a Chama Violeta, a pessoa tem que, de alguma forma, estar pronta para se libertar de muita coisa. E o que eu estou querendo dizer com se libertar, gente, lembra de uma coisa. Ah, vou me libertar e da noite para o dia vou estar feliz. Não, a libertação é dolorida. Ela é um processo difícil de cura, porque não é fácil a gente se deparar com o que precisa vir à tona, com o que precisa ser curado, com o que precisa ser libertado. A libertação é como se a Chama Violeta fosse lá na raiz, queimar aquilo, soltar aquilo, libertar aquilo, e aquilo vem vindo à tona. Você vai sentindo todo aquele bloqueio, tudo aquilo que você tem guardado, tudo aquilo que você tem escondido, vem vindo à tona, e você vai se deparando com aquilo tudo. Então, não é fácil, mas ela é muito poderosa. Muito. A Chama Violeta também é muito utilizada na alquimia e tal, por mestres espirituais. É uma das ferramentas utilizadas na parte da cura, por mestres. É muito ensinada também em escolas místicas, escolas esotéricas. Existe, inclusive, o reiki da Chama Violeta também. Então, ela é um trabalho de transformação energética feita por mestres. A Chama Violeta, na verdade, ela já é utilizada há zilhões de anos, desde a existência do ser. Sabe, nas tribos, quando tinha lá o mestre espiritual, esses mestres que eram muito sábios, eles é que utilizavam a Chama Violeta. Então, na verdade, no passar de todos esses anos, isso sempre foi muito utilizado, como eu falei, mas era como se fosse, muito antigamente, era como se essa informação, o acesso à Chama Violeta fosse muito restrito. Só para esses mestres, só para essas pessoas desenvolvidas, era algo secreto, sabe? Muito antigo, era uma técnica muito secreta, que só os mestres sabiam fazer, sabiam utilizar. Então, era como se fosse reservado só para esse tipo de mestre, para esses mestres espirituais. Mas, claro, que com o passar dos tempos, isso foi vindo à tona, né? Isso foi sendo divulgado, assim como o reiki, se você estuda a história do reiki, você entende o que é a energia do reiki, que sempre, na verdade, existiu, por muitos mestres que utilizavam a energia. E com o passar dos tempos, aquilo foi começando a se propagar, e foi começando a ser transmitido para as pessoas. Então, hoje, é muito mais fácil o acesso, você ter mais conhecimento sobre isso. Antigamente, não existia, naquelas épocas, não existiam, nos nossos antepassados, não existiam conhecimentos sobre a técnica, sobre a Chama Violeta, sobre o que era ela, porque somente essas pessoas muito espiritualmente desenvolvidas é que tinham acesso a isso. Mas, enfim, o que a Chama Violeta, então, faz? Como eu falei, ela transmuta as energias densas, as energias baixas, as energias negativas. Ela faz uma limpeza dessas energias muito profunda. Ela ajuda também a gente na aceleração do desenvolvimento espiritual da pessoa, porque quando a gente passa pela libertação, pela cura, você se torna uma pessoa mais espiritualizada. É sempre assim, né? É sempre assim. A gente passa por momentos difíceis até que a gente se ilumine de alguma forma. E é isso que essa Chama faz. Porque ela está transmutando e curando e libertando tudo no ser, essa pessoa também existe ali, então, um empurrãozinho no crescimento, na evolução espiritual da pessoa. Ela limpa o karma. Ela também se pode utilizar a Chama Violeta para fazer a limpeza de karma. Ela amplia muito a nossa conexão divina, porque ela é uma ferramenta divina. Ela é uma chama, uma luz divina. Ela ajuda a aumentar a nossa luz interior, a nossa vibração. Como eu falei, faz a transmutação do negativo. Então, ela transmuta medo, ela transmuta raiva, ela transmuta ódio, ela transmuta rancor de uma forma profunda. E com isso, com essa transmutação, com essa libertação, que é um processo, não é você fazer um dia, vou fazer uma meditação com a Chama Violeta e você vai estar curado e transformado. É um processo, como eu sempre falo para vocês, a gente tem que ter essa responsabilidade e entender que nada acontece assim, que as coisas são um processo e tudo depende de nós. A ferramenta existe, mas depende de nós. Se você não está entendendo que você é responsável pela tua felicidade, que você é responsável pela tua cura, você não vai nunca, não existe chama nesse mundo que vai conseguir te ajudar. Mas é um processo. Então, conforme você vai fazendo esse processo de cura e transmutação com a Chama Violeta, a tua harmonia, a harmonia na tua vida, a harmonia interior, a harmonia nos teus sentimentos vai se restaurando. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui anotado para falar para vocês. Ela ajuda também, quase que instantaneamente, a alterar, como eu falei, a alterar a nossa vibração. Isso é uma coisa muito positiva, isso é uma coisa muito boa para ser utilizado para a elevação da vibração. A Chama Violeta, porque praticamente instantâneo, quando você se conecta com essa energia, a tua vibração aumentar, por isso que eu falo, você tem essa conexão. Só o fato, por exemplo, dela ser violeta, a gente está falando agora na questão das cores, violeta é a cor do Chakra da Coroa, da nossa conexão divina. Então, o fato de você conectar com essa energia, traz uma conexão divina muito grande. Traz um aumento gigantesco na tua vibração. Ela ajuda a gente, né? Você trabalhar com a Chama Violeta e ir segurando com essa energia, você também vai aos poucos, retornando para um estado mais centrado, um estado mais consciente, um estado mais amor, mais luz, mais compaixão. É para o teu estado perfeito de ser, como eu sempre digo. Você vai voltando para a tua verdade. Por quê? Porque você está se libertando de tudo, a todas aquelas crenças que você guarda no teu coração, vai se libertando e você vai voltando, você vai se tornando quem você realmente é, além dessas crenças. Enfim, entenda que essa, quando a gente fala de Chama, ela não é uma Chama Qualquer, você não vai sentar numa roda, acender uma fogueira e falar que aquela ali é a Chama Violeta, porque isso não existe. A Chama Violeta, ela é uma luz que queima, uma luz, uma Chama Violeta que queima no plano espiritual, no plano energético, não é no físico, tá? Então, por isso que eu falei, né? Você acender uma vela, acender um fogo ali, achar que a Chama Violeta, porque não é assim que funciona. Ela é espiritual, ela é muito profunda, ela tem uma vibração tão alta, que é até difícil da gente, do ser humano, conseguir sequer entender o que ela é. Então, por conta disso, porque ela tem uma vibração elevadíssima, para que você consiga ver, sentir o poder, o brilho, para que você consiga trabalhar com ela, é preciso que a pessoa tenha um certo nível de consciência, um certo nível de desenvolvimento espiritual, um certo nível de percepção clarividente. Por quê? Porque ela tem uma vibração grande, se você está numa vibração baixa, você não vai conseguir perceber, ver, receber essa energia. Entende? Por isso que, por exemplo, para trabalhar com ela, é preciso que seja um mestre, alguém que tenha consciência, que tenha um desenvolvimento espiritual maior, para que a pessoa consiga te ajudar de alguma forma. Claro, como eu falei, existem meditações, que você pode até fazer com a Chama Violeta e tudo. Mas, uma coisa que é muito importante de vocês entenderem, que essa energia da Chama Violeta, ela é uma energia consciente, ela é uma energia viva, ela é viva, ela tem consciência, ela é perceptiva. Então, ela trabalha com você para cocriar, para trazer a cura, para trazer a transformação, porque ela é consciente. Você não precisa dizer para ela o que você quer se libertar, você não precisa dizer para ela o que você quer curar, porque ela sabe mais do que você. Ela é extremamente consciente, ela é viva. Então, ela trabalha dentro de você, como se fosse a luz divina trabalhando dentro de você. Óbvio que você vai ter o teu livre-arbítrio, e você vai ter que ali naquele momento se entregar. Mas, o que eu quero dizer com você, você não precisa pedir, você precisa sim ter a intenção do que você quer se libertar, do que você quer curar, como tudo é na vida. Porém, o que eu quero dizer com isso, de que ela é consciente, é que, às vezes, você acha que o problema é um, mas existe algo muito mais profundo que está causando aquele problema. Então, ela não vai trabalhar na cura do problema, ela vai trabalhar na raiz dele. Entende? É assim que funciona a chama violeta. Ela vai direto lá no fundo. Então, a gente tem que estar preparado para essa transformação. Enfim, quando a gente trabalha com a chama violeta, é como se você estivesse se conectando, naquele momento, com um ser muito poderoso, com um ser muito sábio, com um mestre, entende? Com o divino. Então, é muito importante que você trabalhe com essa energia com muito respeito. Com muito respeito. Sem achar que é espertalhão. Sem achar que aquela chama tem que fazer o que você está mandando. Sem achar que se a tua vida não está mudando, a culpa é da chama violeta. Porque isso é o teu bloqueio. Aí está o teu bloqueio. E ela vai trabalhar nisso, e isso vai vir à tona. Entende? Então, você tem que ter muito respeito. Você não pode tentar de nenhuma forma fazer mal para alguém com isso. Inclusive, os anjos, eles estão até aqui me falando. Eles também. Eles estão falando, nossa, também. Não adianta você, às vezes, tentar enviar anjos também para fazer mal para alguém. Porque isso nunca vai acontecer. Mas a chama violeta é isso. É você ter respeito. É importante você ter respeito no trabalho com esse tipo de energia. Porque tem uma vibração muito alta. Como eu falei, é como se você estivesse trabalhando com um mestre muito sábio. Com um ser muito desenvolvido. Então, você tem que ter respeito. Você tem que estar pronto. Você tem que aceitar o que vier. Porque, às vezes, a gente nem sabe o que a gente está guardando lá dentro. Então, é importante que, se você decide, por exemplo, fazer uma cura profunda com a chama violeta, você vai ter que estar preparado para aquela transformação. Mas, enfim, existem aí alguns seres que te ajudam a ter acesso à chama violeta, que te ajudam, que trabalham com a chama violeta. Eu, particularmente, o que eu mais trabalho, que eu sempre trabalhei, inclusive, trabalhei com essas duas meninas na mentoria, na meditação delas, foi com o arcanjo Zaquiel. Ele é o arcanjo principal que rege a chama violeta. Mas, o Metatron também, às vezes, trabalha com a chama violeta, apesar dele ter o cubo do Metatron, que também é um assunto para outro episódio. Mas, o Metatron também trabalha com a chama violeta. Depois, nós temos também, que estão sempre juntos, o mestre Ascenso, o São Germano e a mestra Porcha. Eles também trabalham muito com a chama violeta, regem a chama violeta. E também Jesus, por causa dessa transformação profunda, por causa dessa cura profunda. Jesus também é uma forma de acesso. Você também pode se conectar com ele para que ele traga a chama violeta para você. Então, esses cinco seres são os principais que regem, que trabalham, que transmutam as energias através da técnica da chama violeta, através dessa ferramenta que é essa chama espiritual, divina, nessa conexão profunda, dessa queima, dessa transmutação do negativo, do pesado, do difícil, dos karmas e de tudo que a gente carrega lá dentro que é pesado. Enfim, gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para entender um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou ver se consigo fazer um outro episódio ainda para ajudar vocês a, de alguma forma, conectar com a chama ou talvez criar uma meditação para vocês sobre isso. De qualquer das maneiras, espero que vocês tenham gostado. É importante a gente entender esses termos, entender com o que a gente está lidando, com o que a gente está trabalhando. E a chama violeta com certeza é nesse momento uma ferramenta muito útil de uma certa forma porque o mundo está passando por esse processo de transformação, de transmutação do negativo no nosso planeta. Então, a chama violeta está muito ativa nesse momento junto com esses seres todos. Tá bom? Mas é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha tirado daqui desse episódio algo de positivo, um pouquinho de luz, um pouquinho de amor, um pouquinho de conhecimento também, por ter o crescimento nessa jornada. E que os anjos te abençoem, te guardem, te iluminem com amor, com carinho e com muita transformação. Tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Fique bem, se cuide, se ame mais que nunca. E namastê.